E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o unboxing desse fone Blue Edge, o T-Elf 2. Eu comprei ele no AliExpress, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tanto como o link do vendedor e tudo que for de mais importante. Eu paguei o valor de R$ 23,35, que esse valor acabou saindo por conta de um cupom de desconto que eu utilizei, mas agora no momento não está mais disponível, tá bom? Eu comprei ele no dia 11 de abril e chegou no dia 16, dando 4 dias úteis, tá? Esse produto chegou tão rápido assim pra mim, porque esse vendedor tem armazém aqui no Brasil, então isso faz acabando ele enviando bem mais rápido, porque a mercadoria já está aqui no país. Inclusive, ele veio pelo Correios com o Sedex, e isso é bem legal, bem bacana, né? Ele poderia ter chegado em 3 dias úteis, mas como o Correios está em... a nossa situação está de epidemia, o Correios está trabalhando um pouco mais devagar, acabou demorando mais um dia, mas isso não afetou tanto, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui ele já mostra como... da onde veio essa encomenda, né? Aqui de São Paulo, junte aí São Paulo, né? É o galpão que eles têm, que eles enviam as remessas, né? Aqui o nome, W2S, mídia em China, que veio da China. E uma coisa muito interessante, muito bacana, que veio com uma nota fiscal atrás, como agora os Correios é obrigatório, né? Agora não, já faz um tempo, que é obrigatório ter uma declaração ou a nota fiscal do produto. E, pra quem não sabe, quando a gente importa da China, não vem declaração, nenhuma nota fiscal. E esse aqui, como já estava aqui no país, veio com isso aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha, né? O pacote aqui eu já abri. Vou tirar pra vocês. Ele veio só com essa proteçãozinha, deixa eu deixar isso aqui de lado. Ele veio só com essa proteçãozinha de plástico bolha. Deixa eu tirar. Tá bom? A caixa dele aqui, bem simples. Um pouco diferente do anúncio que tinha no... Aqui tem o aplicativo deles, né? Depois eu vou testar. Um pouco diferente do que mostrava no anúncio, né? Mostrava uma caixa um pouco maior. Essa caixa aqui é bem menor do que eles estão mostrando no anúncio, né? E bem simples, né, a caixa. Vocês podem ver, né? Algumas características do fone. Um selo de autenticidade. Não sei se isso vale muita coisa ou não, né? Bom, vamos abrir. Aqui tá... Abrindo aqui a gente tem o manual. Vou mostrar pra vocês. Tem várias línguas, né? Eu acho que não tem em português. Tem todas as línguas. Ensinando como é que faz o pareamento, a utilização, né? A instalação. Vamos continuar. Aqui é o fone em si. Vou deixar isso aqui de lado. Aqui é uma caixinha. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu deixar essa outra caixa de lado. Bom, a caixinha é com o cabo. O cabo legal desse fone aqui é USB tipo C. Aquele cabo que entra tudo de qualquer lado, né? E o bacana é que dá pra você. Se você tiver com o celular, você não precisa ter dois cabos diferentes. Você pode usar um cabo só, né? Isso é bem bacana. Vou deixar isso aqui de lado. Também veio uma borrachinha, né? Deixa eu abrir e pegar aqui. Veio mais dois pares, né? Uma grande e a outra bem pequena. Eu acho que é pra... Esses são os tamanhos grandes aqui. O grande e o pequeno e o médio deve estar ali dentro do... Ali no próprio fone, né? Não tem muito mistério nisso aqui. Deixa eu deixar de lado. Bom, só isso na caixa, né? Caixinha bem simples. Agora vamos ao fone. Bom, aqui ele já veio com carga, já? Acredito. É, ele já veio com um pouco de carga. Ele já tá piscando aqui, funcionando. Vou mostrar pra vocês o acabamento. É um acabamento de plástico. Não é muito... Um plástico... Acho que marca um pouco o dedo. Mas isso não importa tanto, né? A entrada do fone... Do fone não, pra carregar. É aqui. E vamos ao tamanho do fone. Ele tem um tamanho muito pequeno, né? Eu tenho outro aqui pra comparar pra vocês. O AirDots da Xiaomi, que eu acho que muita gente tem. E aí eu acho que é uma boa métrica pra comparar. Ele em relação ao Xiaomi, eu acho que ele é bem menor. Vamos ver. Ele é bem menor. Olha isso. Não, não é tão... Não chega a ser tanto assim, mas é menor. Tanto o tamanho do corpo, né? Como a parte que vai no seu ouvido, né? Enfim... É... Deixa eu ver... Guardar isso aqui. Enfim... Ele é bem pequeno mesmo, né? Vou falar um pouco dele. Ele tem algumas funções bem bacanas. Já começando pela bateria. O fabricante diz que a bateria dura entre 5 a 6 horas de uso. Ele tem uma função de pause e continue, né? Quando você tira ele. Que é quando você tá com ele no seu ouvido, ele tá tocando a música. E aí você tira por algum momento ele do seu ouvido, ele pausa a música instantaneamente. Ainda preciso testar isso, porque isso é uma função que só fones um pouco mais caros tem, né? E esse fone tá com preço médio de 100 reais. E aí eu não sei se realmente vai funcionar e vai ter essa função. Enfim... Ele tem... Ele é impermeável. Ele é resistente à água. Apesar de eu não ter encontrado qual é a certificação dele. O fabricante diz que é impermeável. Ele tem baixa latência pra jogos. O driver dele de alto-falante é de 6 milímetros. E ele tem as funções de pause, aumente, próximo e retrocede de música. Aumentar de volume, passar e voltar a música. Todas as funçõezinhas mais completas. Bem bacana, né? E ele tem esse lugarzinho aqui que tem o microfone dele. Tudo diz no manual, beleza? Bom, eu vou colocar ele aqui pra testar. Bom, eu tô aqui com o meu celular. Eu já conectei. Foi um pouco difícil, mas eu demorei 5 minutos. Tive que ler o manual, né? Mas eu tô gostando bastante do som dele. É um som bem cristalino, já como primeiras impressões. E a função de eu retirar, ela realmente funciona, né? É claro que eu não tô com o outro lado pra saber, mas... Deixa eu colocar o outro lado. Quando eu coloco ele ao meu ouvido, realmente essa função, ela tá presente. Eu tô com o fone no meu ouvido, ele continua a música. Se eu tiro, ele para. É bem instantâneo isso, né? É claro que isso possui umas falhas, né? Porque é feito por um sensor que tem aqui. E aí ele sente se você tá com ele ou não, né? Eu ainda não localizei direito onde fica esse sensor. Mas, a princípio, tá bem bacana. Eu vou analisar ele, vou testar ele bastante, passar uns dias usando ele. E se vocês quiserem, eu posso trazer um comparativo, explicando um pouco mais. Com esses outros fones aqui que eu tenho. Esse aqui da Edifier, o TWS1, que é o meu fone principal agora que eu uso. Muito bom. Tem uma duração de bateria ótima, né? E esse também, que eu já usei, da Xiaomi, o AirDots. Beleza? Então, é isso. Se vocês gostaram, eu gostaria que vocês deixassem um like, deixassem algumas sugestões aí nos comentários, algumas dúvidas que vocês tiverem. E é isso. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu!